Olá, sejam bem-vindos ao Notícias da Vila. No programa de hoje falaremos de... Cultura. Desporto. Entre outras coisas. Fique conosco. Na semana passada avançámos que as máquinas de fitness contempladas no Orçamento Participativo Mil Fontes Ativa seriam inauguradas esta terça-feira, mas devido a um imprevisto a cerimónia não foi possível. Foi adiada então para uma data a definir, mas sabemos de fonte segura que está muito próximo. No dia 6 de outubro o município de Odmira e a Fundação Amália Rodrigues vão promover um evento Odmira Recorda Amália, um evento evocativo e de homenagem à Fadista com várias ações a decorrer na localidade do Brajão, Freguesia de Santo Eutónio, onde Amália tinha a sua casa de férias. Entre as 15 e as 17 horas decorrerão visitas à casa de férias da Amália Rodrigues, sendo realizada uma missa campal no local pelas 17 horas. Pelas 18h30 terá início a inauguração oficial das pinturas morais alusivas à Amália Rodrigues da autoria do artista Ivo Santos, no bairro social do Brajão. Para terminar em grande, o evento evocativo de Amália Rodrigues está agendada uma noite de fados no Centro Sociocultural do Brajão a partir das 22h, com a participação da nossa Joana Luz e a Alder Moutinho. O município de Odmira comemorou dia 1 de outubro o Dia Internacional do Idoso através de um convívio dirigido aos cerca de 300 utentes das 8 instituições locais de apoio à terceira idade, que decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Saboia. A iniciativa foi promovida pelo município de Odmira com o apoio da Associação Humanitária da Freguesia Dona Ana Pacheco e Junta de Freguesia de Saboia. Dia 5 de outubro, a Associação de Treviscais promove a sua feira anual, acompanhada de um belo encontro de acordeonistas a partir das 15h. Para reservas para o almoço ou outras informações, ligue 96 870 4581. Aproveite o feriado e visite Treviscais. Os nossos passeios estão de volta e o primeiro destino só podia ser a Cascata das Furnas. Uma manhã animada e bem quente. No próximo domingo, iremos até à praia da Ilha do Persegueiro. O encontro é às 9h, na Associação das Brunheiras, ou 9h25, junto ao restaurante O Amândio, na Ribeira da Hazanha. Para ir, basta lá estar à hora marcada. No domingo, dia 30, o nosso pré recebeu o Valenciano em jogo para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal, onde perdeu por 5 a 2. Este domingo, dia 7, rumo à Almodóvar para o jogo a contar para a Taça de Honra. Vamos todos apoiar. A 2ª subida internacional do Rio Mira em K4 aconteceu no dia 30 de setembro entre a Vila Nova de Mil Fontes e Odmira, numa distância de 31 km. 92 canoístas, em 23 embarcações, participaram nesta prova organizada pelo Município de Odmira, Clube Fulvial Odmirense, Clube Náutico de Mil Fontes, Clube Náutico do Litoral Lentejano e Federação Portuguesa de Canoagem, com os apoios da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e de Santa Maria e São Salvador. Hélio Henriques, Pedro Bonito, Gonçalo e Rodolfo Neves foi a equipa vencedora em absolutos masculinos, e Ana Henriques, Sara Rafael, Inês Esteves e Nara Varela foi a equipa vencedora em absolutos femininos. Muitos parabéns a todos. 274 atletas participaram este domingo, dia 30 de setembro, na 3ª prova da Taça Conselhia de BTT e a 8ª prova de Zinfurruja Canelas, que aconteceu na aldeia de Val de Bujinha, na Freguesia de São Luís. Os participantes dividiram-se em três percursos, os de 25 km, 45 km e 75 km, entre o Val do Rio Mira e a Zona Serrana Junta de Val de Bujinha. Uma prova bastante técnica, mas que agradou aos atletas. A organização da prova pertence à Associação de Moradores de Val de Bujinha e Carrasqueira, com o apoio do município de Odmira. A entrega de prémios contou com a presença de Pedro Ramos, vereador da Câmara Municipal de Odmira e de Fernando Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís. Marque já na sua agenda, o primeiro Trailo Milo Serra-Vila Nova de Mil Fontes vai acontecer dia 18 de novembro, com o intuito de apoiar os nossos bombeiros voluntários, para que consigam material de equipamento de proteção. Este irá ter um Trailo longo de 24 km, um Trailo curto de 12 km e uma caminhada ecológica de 10 km. A madrinha da prova é a conceituada atleta nacional e internacional Margarida Fernandes e o padrinho da prova é o atleta nacional Carlos Gonçalves. Vamos todos apoiar os nossos bombeiros enquanto fazemos desporto. As inscrições já estão abertas e, claro, nós estaremos lá. Entre os dias 28 e 30 de setembro, decorreu mais uma edição do Festival Teatro Amador de Odmira, com a participação de um total de seis grupos de teatro do Conselho, que apresentaram as suas novas produções no Cineteatro Camacho Costa e na Biblioteca Municipal José Saramaco. Esta é mais uma iniciativa que se desenvolve no âmbito do Setembro Cultural, um evento que tem como objetivo promover a cultura no Conselho, uma iniciativa do município de Odmira. Nós estivemos lá com a nossa peça e foi... Mágico. Obrigado a todos os que nos foram ver. O Café Amigo das Brunheiras continua com os seus matinés dançantes e esta quinta-feira é a vez de Tós é Pratas a pôr toda a gente a dançar a partir das 15h. Passemos às nossas adivinhas. No último programa, a primeira era altos castelos, lindas janelas, abrem-se e fecham-se sem ninguém morar nelas. A resposta é os olhos. A segunda adivinha era o que é o que é que nem diante do rei tira o chapéu. A resposta era o cogumelo. A adivinha de hoje é o que é o que é que vai para lá deitado e vem para cá de pé. O que é o que é que vai para lá deitado e vem para cá de pé. Hoje voltamos a ter a adivinha da nossa Silvia Nobre. Vamos ver. Olá, boa noite. Esta adivinha foi enviada pelo nosso amigo Inverno. Qual é a coisa, qual é ela que se encontra uma vez no minuto, duas vezes no momento, e nenhuma vez no ano. O que será? Já sabe que estamos sempre à espera da sua participação e pode responder a estas adivinhas nos comentários deste vídeo ou por mensagem privada. Responderemos na próxima semana. E vindos também a suas adivinhas ou o que quiser. Nós estamos cá para lhe dar vida. Segundo o CM, um triatleta alemão foi expulso de um restaurante, All Can You Eat, onde cada cliente tem à sua disposição comida à descrição, em Baviera, na Alemanha. Jaroslav Bobrovski foi expulso depois de comer cerca de 100 pratos de sushi, uma quantia considerada inaceitável para a equipa de restauração. O homem de 30 anos, participante na prova Iron Man, era cliente regular do estabelecimento. No entanto, não poderá visitar mais o espaço, por ordem do proprietário. Quando estava a sair, queria deixar uma grujeta, mas o empregado não quis aceitar. Fui expulso por comer demasiado. Estou estupefacto. Diz Jaroslav, citado pelo Newsweek. De acordo com a mesma fonte, o atleta segue uma dieta radical, onde chega a estar a 20 horas em junho, para depois comer, até se sentir cheio. Será que estava a testar o atletismo do estômago? Um praticante de caiaque estava com os amigos num treino ao largo de Caicora, na Nova Zelândia, quando foi surpreendido por um ataque invulgar. Uma foca aproximou-se do caiaque, mas não foi para dizer olá. O animal trazia na boca um enorme polvo, com o qual esbofeteou o atleta. Felizmente, ninguém ficou magoado. O momento foi registado em vídeo por um outro canoista que tinha uma câmara ligada. Segundo o Instituto Português de Mário e Atmosfera, as temperaturas vão continuar a rondar os 30 graus de máxima durante esta semana, mas tenderão a baixar a partir de domingo, fixando-se nos 26 graus de máxima. Há previsões ainda que a chuva poderá fazer sentir na próxima quinta-feira, da próxima semana, claro. Envie-nos notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos, para vivermelfontes, arroba gamemail.com e torne esta televisão cada vez mais sua. Muito obrigado por nos acompanhar e por todas as mensagens de apoio e carinho. Sejam felizes! É o show de nosso especial guest, Roger Moore! Estás tablicado, não sabes como eu sou terrível. É que eu tenho cara de santo, mas não sou nada. Sou o pior. O que aconteceu na agenda é para o buginho, que vai dizer que os participantes dividiram-se em três... Gente, desculpa. É tudo que eu tenho cara de santo, eu já apanhava. Tchau, 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 tchau. Olá, boa noite! Olá, cá estou eu! Não vai escasar as minhas córcegas, não sei dar minhas córcegas. Pronto! Olá, boa noite! Adivinha, meu Deus Adivinha, ah, é Agora que eu tenho assim, tá que bem